Olá, tudo bem? Bom dia. Veja só, o título da lição de hoje é Tolice e Sabedoria. Eu fui pesquisar no dicionário sobre a palavra tolice e veja só, é um ato, um ato, alguma coisa que a pessoa fez ou algo que ela falou, tolo, uma tolice, algo impensado, uma asneira, uma paspalice, uma patetice. Olha só, será que eu e você já não fizemos alguma coisa parecida em nossa vida? O fato é que a lição de hoje, ela traz esse contraste entre uma pessoa tola e uma pessoa sábia, entre uma pessoa que faz tolices e uma pessoa que usa com a sabedoria para tomar decisões. Veja, a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Tem algo que eu respeito muito, que são os cabelos brancos. Quando eu encontro com alguém mais experiente, quando eu encontro alguém que tem bastante experiência naquilo que eu faço, ah, eu respeito muito, porque essa experiência, ela nos traz muito conhecimento e nos ajuda a evitar de tropeçar em algumas coisas no futuro. Veja, lá em Provérbios mesmo, no capítulo 1, versículo 22, diz assim, Veja só, Provérbios, ele pega pesado aqui conosco, né? Pega pesado. E aqui nós entendemos uma coisa, nem todas as pessoas que têm habilidade, talento maravilhoso, ele tem uma vida virtuosa ou justa. Nós vemos grandes homens, grandes mulheres conhecidos na mídia, tanto nacional como internacional, pessoas famosas, mas na sua vida particular, não deram nem um pouco de exemplo. Pessoas que acabaram morrendo, né? Em motivo das drogas que usavam. E veja só, as pessoas, elas tinham habilidade, tinham conhecimento sobre alguma coisa, mas não souberam usar para a honra e glória de Deus. Outra situação também, pessoas com conhecimento enorme, cientistas de alto escalão, homens que sabem manusear livros e conhecerem uma memória fantástica, mas usam isso para a construção de armas biológicas, químicas, de destruição em massa. Pessoas que usam a sua capacidade para o mal. Isso, não há sabedoria nisso. E principalmente a tolice, né? O conhecimento ou habilidade por si só, não é necessariamente uma coisa boa. Por isso que nós devemos aliar a sabedoria vindo de Deus, tendo o temor a Ele, junto com as nossas habilidades e conhecimentos, aí sim, estaremos dando glórias a Deus e Deus ficará feliz com aquilo que nós produzimos. use aquilo que Deus lhe deu, a sua habilidade, o seu conhecimento, a sua maneira de ser, para a honra e glória de Deus. Tá certo? Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu dons, talentos, nos deu habilidades, nos deu também, Senhor Deus, um jeito de ser. Nos ajude, Senhor Deus, a usarmos isso para a honra e glória do Teu nome. Nos ajude, Senhor, a usarmos as habilidades com sabedoria. Nos torne, Senhor Deus, sábios a cada dia. Pedimos que o Senhor venha nos conduzir nesse dia novamente, em cada passo, em cada decisão, no nosso trabalho, nas nossas atividades. em nome de Jesus. Amém.